O jogo é muito mais do que a vitória que não veio, mas o Poucos veio, a reabilitação moral e também do time em campo. Gostou do que a equipe produziu hoje? Boa noite. Quando você me marcou, você me perguntou o que a gente queria para o jogo de hoje, eu falei que queria uma equipe equilibrada para buscar vitória. Então, nós tivemos esse equilíbrio, a defesa teve uma postura melhor que a gente teve outro jogo, mais atenta. A entrada do Leonan e do Pabllo no meio campo, a gente teve um tripé de meio campo, o Marlon Freitas teve uma liberdade pelo lado direito, o Leonan fez a dobradinha comparada do lado esquerdo e o Pabllo deu uma proteção melhor para a defesa, então a gente teve uma transição melhor. E com isso, principalmente no primeiro tempo, eu acho que nós tivemos umas três ou quatro excelentes oportunidades de fazer o gol. Esse gol no primeiro tempo daria mais tranquilidade, o Fabinho está no segundo, sabendo que a vitória ele viria com força total, tentando nos pressionar. E no segundo tempo, a gente manteve o equilíbrio, sofremos um pouco mais, ficamos um pouco mais atrás, até porque esses jogadores, o caso do Leonan, o caso do Pabllo, eles não vêm jogando com frequência, também o Rafael, um jogador que ele vem fazendo no momento da vitória de frequência, então eu tive que fazer algumas trocas para equilibrar fisicamente o time. E mesmo assim, no segundo tempo, as melhores oportunidades foram nossas, e acredito que se tivesse um time vencedor aqui de Salvador, deveria ser o Botafogo por merecimento e por competência. Você fez cinco mudanças continuamente, alguns por agregação, gostou do que esses jogadores se apresentaram hoje? É assim, vai fazer 22 ou 23 dias que eu cheguei em Ribeirão Preto, e eu tenho passado mais tempo fora de Ribeirão do que lá. Então, o grupo principal, eu pude fazer somente três atividades mais intensas, e as outras atividades, elas têm sido mais com o G2, onde participa o Leonan, onde participa o Pabllo, o Bruno, e foi nesses treinamentos que eu vi o potencial desses atletas, e eles fizeram por merecer a oportunidade de começar o jogo hoje. Em uma competição como é a Série B, você tem que ter essa rotatividade de elenco, não tem como terça, sexta, terça, sexta, você colocar na mesma equipe, e os jogadores que entraram hoje deram uma resposta bastante positiva, elevaram o nível do nosso time, que na minha opinião foi o melhor jogo sob o meu comando, e só não saímos daqui com a vitória merecida por um pouco de falta de eficiência no momento da finalização.